Será que o Canadá é para todos? Nesse vídeo eu queria dar a minha opinião sincera a respeito disso. Eu estou aqui no Brasil, em Osasco, gravando aqui externo, tem algum barulho, tá bem verdinho, tá bem bonito, isso daqui é onde meu sogro mora, né? Estou voltando pro Canadá hoje, onde eu moro três anos lá, com a minha esposa, com o meu filho, que nasceu lá, inclusive, pra você que é novo. Eu fui pra lá fazer um college, um college público de dois anos, a gente conseguiu imigrar, conseguimos a nossa residência permanente, através do trabalho da minha esposa, meu filho nasceu por lá. Vou deixar uma sugestão de vídeos aqui pra você assistir, depois que acabar, tem um número no canto, você vai lá depois e procura e assiste, você vai entender um pouquinho mais. E eu vim aqui pro Brasil pra participar de feiras, feiras que falam a respeito da vida no Canadá, feiras que mostram o caminho, principalmente, do estudo no Canadá, que é o caminho o qual o governo canadense tem incentivado demais, que as pessoas vão, que as pessoas percorram, né? Ele facilita pras pessoas migrarem, as pessoas que vão lá, conseguem estudar, depois trabalham na área e tal, porque ele acaba preparando o imigrante pra se inserir no mercado de trabalho, pessoas qualificadas, as quais passam pelo sistema de ensino deles, né? Então você tem uma imersão à cultura e tal, e por causa dessa grande oferta e essa alta demanda de pessoas que querem entender mais disso, teve a feira que chama Canadá Roadshow e eu fui convidado pra participar, pra contar um pouco da minha história com muito orgulho, foi muito legal encontrar aí os amigos do Tio Canadá, olhar nos olhos, falar com as pessoas. Mas eu recebi, assim, bastante depoimentos e me fez refletir de que será que o Canadá é para todos? E eu quero responder isso aqui nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, dá uma olhadinha aqui, ó, fazendo uma aula do Kindle. Bom, eu tenho recebido bastante perguntas aí de pessoas que querem começar o Plano Canadá, mas não sabe por onde. O primeiro passo aí, mais importante, é estudar o inglês, né? Ele que vai abrir as portas aí pra você pra um college, pra uma job offer. Afinal de contas, aqui no Canadá é a língua oficial, é o idioma, o inglês. Eu utilizo o Cambly aqui pra estudar, que é uma plataforma 100% online de estudo de inglês. Você pode escolher aí o seu professor de qualquer lugar do mundo aí, professores nativos com diferentes sotaques, né? É bem legal. Eu tô revisando a aula que eu fiz aqui e o Cambly tá com uma promoção antecipada de Black Friday, né? Eles estão com o maior desconto de todos, de 60% de desconto nos planos anuais e ainda ganha um mês extra de aula de inglês aí pra você fazer. Pra você ter ideia, vão ter planos aí a partir de R$74,00, tanto o Cambly quanto o Cambly Kids. Mas você precisa utilizar o cupom que eu vou deixar aqui na tela pra você conseguir esse desconto. Mas corre que vai até dia 21 de outubro. Então bora estudar inglês. Primeiramente, eu queria dizer que sim e que não. Sim, é para todos que querem, que desejam muito ir para o Canadá. Não é pras pessoas que não querem, tem muitas pessoas que não vão ver sentido nenhum nisso, que não tem a menor vontade de ir e tá tudo bem. Ele não é a solução de todos os problemas. Tenho batido bastante nessa tecla. Agora, será que todos vão conseguir ir para o Canadá? Será? É óbvio que não. Assim como tudo na vida. Muitas pessoas querem fazer um concurso público, muitas vão estudar, algumas vão passar. E assim, o Canadá vai ser assim. Não são todos. Mas aqueles que percorrem e não desistem, não largam da ideia, até o final são as que chegam. E aqui eu queria falar de algumas coisas que eu acho que impedem as pessoas de chegarem no Canadá. Ou, às vezes, são até mesmo combustível para que elas percorram esse sonho. O primeiro que eu coloquei aqui é a falta de inglês. A falta de inglês é algo que distancia, porque é o inglês que vai te dar a oportunidade até de ganhar mais dinheiro aqui no Brasil, para você ter melhores salários, para você juntar dinheiro, para você conseguir. É o inglês que vai te fazer passar na prova de proficiência, vai levar você para o college, vai fazer você conseguir uma job offer, o que também é possível. Eu não falo tanto aqui, porque não é a realidade das pessoas que estão perto de mim, mas eu sei que acontece. Então, o inglês é algo que distancia. Problemas de saúde também, eu vi bastante pessoas que têm saúde delicada, que usam medicamentos aqui controlados, que eu não sei se vão conseguir ter acesso lá. Problemas financeiros, pessoas que não têm condições de levantar grana para ir para o Canadá. Eu vi bastante também, pessoas assim. Tem pessoas também que a família não apoia, os pais não concordam com a ideia, não abençoam a saída, o que seria um grande problema. Tem gente que é casal, que o cônjuge não quer ir. O que seria um dos lances que eu acho que é um dos maiores riscos das pessoas que vão e terem o plano frustrado, é quando um dos dois é simplesmente convencido e arrastado para o Canadá e não compra a ideia de fato. Todas essas problemáticas que eu falei aqui são obstáculos comuns, normais, e que todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, vai ter que transpor essas barrigas. Alguns vão utilizar isso aqui para combustível, alguns vão, infelizmente, parar nessas problemáticas aqui. Eu não estou dando a solução para elas, mas eu estou dizendo que isso pode sim ser um impeditivo para aqueles que querem ir. O que eu tenho a dizer é que pode levar um, três, dez anos para você ir para o Canadá, para você se preparar, mas se você de fato quer, de fato estudar, de fato se preparar e construir um cenário, é possível. É possível, não é possível todo mundo passar em uma faculdade. Para aquele que teve uma base muito mais forte de estudo vai ser muito mais fácil? Vai ser muito mais fácil. Mais pessoas com uma base vão passar na faculdade, no vestibular? Eu acredito que sim. Menos pessoas que vêm de realidades mais difíceis, menos, mas existem pessoas que saem da base, conseguem acessar a faculdade. Existem, existem muitos casos de sucesso e cada um vai conseguir construir a sua realidade e no longo desse tempo. Ontem, na feira aqui de São Paulo, eu escutei de uma pessoa dizendo que estava em dúvida. Daí eles falaram, cara, eu queria saber um pouco o que você está achando de estar lá no Canadá, porque a gente está em dúvida, que na verdade a gente está bem aqui no Brasil. Eu gostei, fiquei alegre de escutar aquilo e eu disse o seguinte, olha, eu falei. A maioria das pessoas que chegaram lá, por mais que muitas delas saíram da base aqui no Brasil, elas conseguiram sair do Brasil justamente porque estavam bem. Que o melhor momento para você deixar o país é a hora que você tem bem. Você está bem, que você tem condições, que você está empregado, bem empregado, melhor ainda, porque é um plano financeiro alto para você se mudar, envolve muitos custos e as pessoas que estão bem colocadas aqui, na maioria das vezes, são as pessoas que conseguem se levantar para sair do país. Eu consegui ir para o Canadá porque eu estava no auge aqui da minha carreira aqui no Brasil. Eu estava saindo a básica e crescendo, 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 crescendo e eu dei o pulo na hora que eu atingi essa boa etapa. Então, quando as pessoas me falam, olha, mas eu estou bem aqui, veja bem, talvez esse é o momento, porque a hora que você for desligado, a hora que algo acontecer e você não estiver bem e não estiver tão favorável, vai ser mais trabalhoso para que você consiga ir. E aí, você tem acesso a mais dinheiro, tem mais recurso, a vida está mais tranquila, algumas coisas assim. E aí, você tem condições de decolar, de partir o Boeing, que é difícil tirar ele do chão. Mas, para as pessoas que não estão nessa condição tranquila, vocês vão ter que respeitar os processos e não pular etapas. Talvez você vai precisar ter um sucesso aqui, antes no Brasil, para conseguir chegar lá. Vencer aqui algumas etapas vai ser o que vai te levar para o Canadá. Se você ainda não tem o recurso, se você não tem o caminho, não tem o inglês, você vai precisar passar por etapas aqui e respeitar esse processo. Vai precisar estudar o idioma. O idioma vai te abrir as portas para que você consiga um emprego bom. Vai te levar para longe, vai te levar para um intercâmbio, vai te levar para uma viagem. Oportunidades vão acontecer para aqueles que tiveram o inglês. Oportunidades vão acontecer para aqueles que estiverem com o planejamento financeiro em dia. Então, o meu conselho é o seguinte, respeite essas etapas, respeite o processo. Se você está tranquilo, está mais fácil. Se você precisa arrumar a casa aqui, cara, foca. O tempo vai passar para todo mundo. Pode ser um ano, dois, três, cinco anos. É melhor começar agora e daqui cinco anos, se você sonha, se você quer, do que você não ir. Então, que você comece agora a juntar um pouco de dinheiro todo mês, ou pagar as contas, ou se ajustar. Deixa eu segurar aqui que está ventando. Mas que daqui cinco anos você vai, faça o plano certinho e vai que no meio disso aí você consegue mudar as oportunidades. Por exemplo, se você pensar a longo prazo, a médio, cinco anos, você está juntando dinheiro, você pode estudar TI. TI é uma área que você tem mais acesso a job offers ou trabalhar como cozinheiro aqui para conseguir uma job offer lá. Se você tiver francês e inglês e for cozinheiro aqui, tem um monte de job offer no Canadá. Como truck drive, como motorista. Essa é um pouco mais delicada. Eu já gravei um vídeo. Vou deixar aqui como truck drive para você ter uma ideia. Mas você vai percorrendo esse caminho. No final das contas, se você aí está planejando ir para o Canadá e você acha que, poxa, será que é para mim? Será que não é? E você vai percorrer esse caminho. No mínimo, você vai ter juntado dinheiro. Você vai ter aprendido inglês. Você vai ter se submetido a um processo de planejamento financeiro. Você vai aprender a controlar as suas finanças. Eu acho que isso vai fazer você progredir. E espero que você consiga. Mas, no mínimo, você atingiu esses objetivos de grana, de inglês, de francês. Aprendeu TI. Aprendeu alguma coisa nova. E aí, ali, pode ser que no meio desse caminho você ache outras oportunidades e possa fazer sentido outras coisas na sua vida. Ou você, simplesmente, vai seguir até o final e vai chegar no Canadá e vai fazer parte, sei lá, de 1% das pessoas que querem sair do país, que conseguem, chegam lá legalmente, chegam lá e fazem tudo. Respondendo esse vídeo, eu não acho que o Canadá é para todo mundo, mas eu acho que todo mundo que quer e que respeitar o processo que percorrer, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 15 anos, eu acho que vai ter a oportunidade de conseguir. Você vai precisar ter fé. É um processo que eu acho que a fé é muito importante. A fé é, de fato, importante. Você acreditar que tem alguém que quer abrir a porta. Eu sou uma pessoa que eu sempre falei, eu vou, se Deus permitir, e as coisas que aconteceram na minha vida, vocês veem que é resultado de muito trabalho, mas é inegável o favor de Deus sobre a minha vida, da minha esposa, do meu filho lá. É inegável. As portas se abriram de uma forma sobrenatural. Espero que você encontre o seu caminho, se você tem fé, se você não tem fé, o respeito. Mas o que eu tenho a te dizer é que vai valer a pena você não desistir desses sonhos, você fazer parte desse pequeno número que vai chegar e você não desistir. O Canadá é um lugar que está aberto para receber todos, de todas as idades, de todas as cores, de todas as ideias. Mas a gente sabe que a luta é grande e vai precisar haver uma resiliência aí, que você seja aquele que vai resistir até o fim, para que você consiga atingir os seus objetivos. Deixa um like nesse vídeo, é muito importante, ativa as notificações, escreve aqui nas mensagens, se você vai perseverar, se você vai seguir até o final aí, se você não vai desistir. E nos falamos aí em breve. Tchau! Tchau!